O período de adaptação aqui no Colégio Augusto Laranja é bastante planejado e cuidadosamente orientado pelas professoras, pela coordenação, por todos os funcionários que trabalham aqui, para que as crianças se sintam o mais seguras e acolhidas possível. A passagem do quinto para o sexto ano, que é do Fundamental 1 para Fundamental 2, é uma passagem muito significativa. A vida de vestibulando começa na primeira série, aí você cria uma expectativa. Dentro dessa expectativa, nós temos alguns aspectos. Aumenta-se a grade, eu passo as aulas no período da tarde. A escola foi fundada há 47 anos e ela é conhecida pelo perfil acolhedor que ela tem. Ao mesmo tempo, a gente busca ser uma escola acolhedora, mas também ambiciosa do ponto de vista acadêmico. O aluno se sente em casa, mas simultaneamente ele sabe que aqui ele pode se desenvolver e se encontrar ao que ele pensa para ele mesmo no futuro. Uma coisa muito importante que aconteceu foi ter feito as vivências aqui antecipadamente. Então eles conheceram o ambiente onde eles iam estar, conheceram como que é a integração com as crianças, que são consideradas por eles maiores, que isso traz para nós mães um pouquinho de insegurança. A gente sabe que a entrada na escola causa uma série de desconfiança nos pais, preocupação, mas isso costuma ser bastante tranquilo com a nossa organização, com o nosso planejamento. Então, na chegada dos pais na escola, a gente organiza uma reunião para que eles possam conhecer a proposta da escola, como que acontece essa adaptação, quem são as pessoas que vão estar envolvidas no processo esse ano e contar um pouco para os filhos, quais são as especificidades dos filhos, o que a gente precisa cuidar mais, atender mais. Então é um momento muito rico de troca entre famílias e escola para a gente melhorar esse processo de adaptação. É uma sensação que primeiro eu estou perdendo o meu nenê e outra é que eu estou perdendo esse lado do infantil dele. Os pais ficam preocupados porque os filhos estão crescendo e agora eles não são mais os atores principais, agora eles são coadjuvantes na vida do filho. Então as tomadas de decisões, as organizações de prioridade, como eu disse, agora parte do aluno. A passagem que eu acompanho é uma passagem importante, porque é a passagem do fundamental 1 para o fundamental 2. E uma outra passagem que eu acompanho também tem a ver com o nono para o médio. Então é uma faixa etária de 11 a 14, onde as mudanças são muito importantes. Na primeira série, principalmente, eu organizo um roteiro de trabalho com eles e aí faço um semanário para que eles possam, de fato, se organizar com as atividades fora do período normal de aula. Do nono ano, no caso para o primeiro, que aí você também começa a se preocupar com o vestibular e tal. Mas quando você pensa que você vai ter o Aloysio ali, sabe, de suporte, você fala, não, tudo bem, vou estar em casa porque ele dá esse suporte também. Depois que o processo se inicia, ele acontece gradativamente. As crianças vêm primeiro uma hora na escola, conhecem a professora, as mães permanecem, mães ou auxiliares, babás ou avós, permanecem aqui no espaço escolar por um tempo que a gente achar conveniente. A gente vai fazendo esses combinados com as famílias, de quanto tempo a criança pode ficar no dia seguinte, quanto que a gente julga que é adequado eles ficarem aqui. Então, é um processo bastante cuidadoso e acolhedor essa entrada na escola das crianças. A escola, ela prepara para o maior vestibular do país, que é a Fulvestre. Mas eu tenho alunos que querem ISPER, GV, ESPN, PUC. Aí você tem que contemplar tudo isso. Ela queria fazer direito ambiental, você quer dizer, aí você pensa em uma faculdade. E agora ela quer ser bioquímica. Então, na verdade, ela está pedindo opiniões. E a escola tem uma preocupação com isso. Ela tem ciência desse universo e uma preocupação grande em ajudar o aluno a passar dessa fase saindo mais fortalecido, saindo mais equipado, com mais recursos. Uma coisa que vale a pena ter em mente é que, apesar de se tratar de cursos diferentes, a escola, a filosofia da escola, a equipe de apoio, o espírito com que a equipe trabalha, são os mesmos em qualquer um dos cursos que o aluno frequentar aqui na escola. Então, seja no fundo de um, seja no fundo de dois, seja no médio, seja no infantil, trata-se da mesma escola com um projeto bastante sólido, que tem orgulho da sua tradição e que tem orgulho também daquelas famílias que se sentem em casa aqui na nossa escola.